Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou mostrar as minhas últimas comprinhas e os meus presentes de aniversário. Fazia muito tempo que eu não comprava nada de divertido pra mim. Só realmente comprava o que já tinha acabado, tipo shampoo, sabonete, creme dental, nada de divertido. Mas como junho foi o mês do meu aniversário, eu achei que eu merecia fazer algumas comprinhas, mas também, gente, não comprei nada demais. Eu vou mostrar pra vocês as minhas compras e os presentinhos de aniversário que eu recebi. Então eu vou começar mostrando as duas peças de roupas que eu ganhei do meu namorado, que na verdade fui eu que escolhi as roupas. Mas eu fiquei muito feliz porque fazia muito tempo que eu não ganhava nem comprava nenhuma pecinha de roupa. Então foram duas peças. A primeira que eu escolhi foi essa camisetinha, bem basiquinha, canelada, num tom de rosê, de um estilo que eu gosto bastante, que é mais compridinho na parte de trás e também mais fechado. Eu achei essa camiseta bem coringa, que dá pra você usar em qualquer ocasião, com qualquer peça de roupa. E é o meu estilo favorito de camiseta. Então eu escolhi essa camiseta e ela custou R$35,99, né, porque como fui eu que escolhi as peças, né, eu sei o valor de tudo. E eu gosto desse tipo de camiseta principalmente pra usar com calça no dia a dia, tanto por dentro da calça, quanto por fora. Eu acho que é um estilo que, assim, muito minha cara e que eu acho muito confortável e muito versátil. A próxima peça que eu escolhi, estou completamente apaixonada e louca para usar, foi essa saia, que você olha e fala, ah, gente, é uma saia normal. Porém, é um shorts saia. Então aqui embaixo tem o shorts, que é muito mais legal, né, porque aí dá pra gente sentar de qualquer forma, não precisa ficar se preocupando com nada. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo usar saia, porque eu acho desconfortável, eu tenho que ficar lá toda hora prestando atenção, se tá sentada certa, então eu evito usar saia. E aí agora eu achei a solução dos meus problemas, né, que eu já usava quando eu era criança, que é o shorts saia. Só que agora ele está repaginado, com uma cara muito mais bonitinha. Vem também com essa faixinha aqui pra você amarrar na cintura. E fica super fofa, eu já tô louca pra usar. Ela não fica muito curta e ela é bem soltinha. A parte de trás também é como se fosse saia, então não dá pra pessoa saber que é uma saia shorts. Eu amei muito. Eu pedi no tamanho 38, achei que ficou um pouquinho folgado na cintura. E o medo de pegar um 36, sei lá, ficar pequeno, não conseguir nem entrar nos shorts, ou entrar e acabar ficando muito curto. Então do jeito que tá, eu acho que tá bom, um pouquinho mais folgado. E por ter essa faixinha na cintura, dá pra dar uma apertadinha um pouco maior, e também dá pra colocar um cinto. Mas eu achei simplesmente perfeita. E tem outras cores. Então agora eu vou querer o quê? Uma coleção de shorts e saia. Essa saia foi R$79,99, também na C&A. Próximo item é um brinco. Um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a usar, mas que eu me apaixonei quando eu vi na internet, e me apaixonei mais ainda quando chegou. Também já estou ansiosíssima para usar. Que é este daqui. Que ele é uma argolinha com um olho grego. Ele fica simplesmente incrível, lindo demais. Não é muito grande, né? Porque como vocês sabem, eu não gosto de brincos muito grandes. E eu achei ele muito confortável, muito levinho. E esse daqui, ele tava R$25,99. E depois que eu pedi esse brinco, ele entrou na promoção por R$15,99. Mas fazer o quê, né? Acontece. Mas ó, ele fica assim, na orelha. Eu achei muito fofo, muito delicado. O tamanho da argola, perfeito pra mim, que gosto de brinco menor. Ai, eu estou simplesmente apaixonada. Eu vou até tirar aqui o meu outro brinco, né? Para trocar por essa argola linda. E essa argola maravilhosa também é da C&A. O próximo item que eu também ganhei de aniversário, que eu vou mostrar pra vocês, é esse creme muito bonito e muito cheiroso da Victoria's Secret. Que é uma marca que eu gosto bastante. É muito perfumada. Então, ganhei esse creme da minha cunhada. E também ganhei essa loção hidratante em spray, que eu achei muito legal, muito prático. Principalmente pra passar nas pernas, porque eu tenho um pouco de preguiça de passar creme nas pernas. Então, dessa forma, fica muito fácil. É dessa marca aqui, Festiz. Nunca tinha ouvido falar, mas é muito gostoso de Raspberry e Vanilla. Além disso, eu também ganhei essa paleta de contorno da Covergirl. Não sei como eu uso isso daqui. Tem só uma imagem aqui atrás, com umas instruções, mas eu acho que eu vou precisar de mais do que isso pra fazer esse contorno no meu rosto. Mas tem aqui o iluminador, contorno e o bronzer. O iluminador, contorno e o bronzer. E dá até um pouco de dó, né, de usar. Então, essas foram algumas coisas que eu ganhei. Não vou mostrar tudo também, né, pro vídeo também não ficar gigantesco. E agora eu vou pras minhas compras, que foram bem sucintas, mas que eu já fiquei muito feliz. Então, a primeira compra foi essa esponjinha aqui, Octopus da Oceane, que tem resenha no canal, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. eu paguei por essa esponj de R$29,90. Depois ela entrou na promoção por R$22,90. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu paguei o preço cheio. Mas vocês vão ter que ver tudo que eu achei sobre essa esponjinha fofinha na resenha, que vai estar aqui embaixo na descrição. A minha próxima compra não é assim tão divertida, né, por causa do cenário atual, porém necessária, agora faz parte da nossa rotina, e eu acredito que vai fazer parte por muito tempo, que foi essa máscara aqui. Essa máscara, ela é de um tecido bem fininho, assim, bem gostoso, que lembra até um moletinho. E eu também comprei essa daqui, que é branquinha, com umas florzinhas azuis, e algumas outras que estão lavando, por isso que não dá pra mostrar pra vocês. Mas onde eu quero chegar com essas máscaras? Eu comprei elas no site da Ultrafarma, e eu paguei apenas R$2,99, por cada máscara dessa. E é de um tecido muito bom, muito confortável, e que você poderia pagar facilmente R$10,00, R$15,00, R$20,00 nessas máscaras em outros lugares. Porém, as máscaras, elas são sortidas, então você pode receber de qualquer estampa e qualquer tecido. Então, a primeira compra que eu fiz, eu recebi essa daqui, de um tecido um pouquinho mais grosso, e com esse elástico, mas que eu tive que fazer um nó nas pontas, porque eu acho que eu tenho um rosto de criança, e nenhuma máscara fica boa em mim. todas elas eu preciso fazer um nozinho, porque elas ficam largas. Então, essa foi a primeira que eu comprei. E quando eu comprei novamente, já veio nesse tecido, que é um pouco mais grosso, se comparado a esse, porém é mais macio, e eu acho que é mais fácil até de respirar nessa do que nesta, com outro tipo de elástico. Na verdade, nem é tanto elástico, parece que é um tecido de malha, mas que fica bem confortável. Essa daqui também ficou certa, ela ficou levemente larga, mas ainda assim dá pra usar tranquilamente. Minha mãe também já tá usando a dela, uma listrada muito bonita, e é uma coisa que vale muito a pena, porque a gente precisa, né? Não dá pra você ter duas máscaras, a gente tem que ter o quê? Uma parte no armário dedicada às máscaras. Então, eu achei as da Ultrafarma muito boas, e R$2,99, né gente? Tipo, muito barato mesmo. Além disso, a minha última compra, é uma compra que o meu namorado fala que é uma compra de gente velha, mas eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse creme de Arnica no casa, porque eu sou uma pessoa que tem muitas dores nas pernas, desde sempre. E depois que eu comecei a fazer, assim, exercícios diariamente, aí tem dias que a gente pega um pouco mais pesado e acaba ficando com dor. Normalmente eu uso Cataflan, mas Cataflan é mais, assim, um remédio, um medicamento, é uma coisa que, ao meu ver, é mais forte. Pode ser que não seja, mas pra mim é um pouco mais forte, porque eu não acho legal você ficar usando sempre. Então, eu resolvi comprar esse creme de Arnica, que é pra fazer massagem corporal e ajuda a aliviar o cansaço. Então, ele ajuda a dar uma acalmada em onde tá doendo, em onde tá, assim, cansado. Eu comprei na promoção esse creme, da marca Radha Naturals, que é da própria Ultrafarma, e ele estava de R$15,90 por R$5,99. Então, eu não podia perder essa oportunidade. Já testei. Ele tem um cheiro que lembra bastante gelou, que eu particularmente adoro, então não é um cheiro que me incomoda. E eu achei ele bem gostoso, ele dá uma sensação, assim, de descanso, sabe? Quando você tá em pé muito tempo, aí você senta, aí você fala, nossa, que delícia. É exatamente essa sensação que esse creme me proporcionou. E eu fiquei muito feliz com a minha compra, mesmo não sendo uma coisa, assim, tão de gente jovem, né? Então, foram essas as minhas últimas comprinhas. E os meus presentes de aniversário. Não foram muitas coisas, mas eu fiquei muito feliz com tudo que eu comprei, com tudo que eu ganhei. E resolvi compartilhar aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E antes de sair desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quinta. Me seguir também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho